Fala, galera! Qual que é a boa de hoje? Pra quem não me conhece, eu sou o Manziano e tá na hora de mais um vídeo! E é o seguinte, mano, eu vou pegar e fazer uma trollagem épica aqui na Fan House. O Afrin tá ali fazendo um churrasco, o Six tá no computador, tá ligado? O Six tá de fone de ouvido e tal, não sei o quê. Então, tipo, ele tá em outro mundo, mano, ele tá em outro mundo, então... E aí, mano, a gente tá fazendo um churras aqui, né, Afrão? Estamos fazendo churrasco, já comprei só, cara. Ah, comprei aqui as cocas. Top, top. Vou pôr na geladeira, vou levar essas carnes pra lá e é nóis. Já tem carne lá rolando? Eu tô com fome. Ah, fazendo um vlog do churrasco. Sabe, galera, do vlog? Começar a fazer vlog, pô, da hora. Valeu, galera? É noitado, mas ele sabe que não é vlog nada não, mano, é trollagem mesmo, tipo. Mano, é o seguinte, a trollagem vai funcionar assim, eu vou pegar todo o gelo da geladeira que sai na porta e vou substituir por mento. Então, quando os caras colocar o copo lá pra cair gelo, vai cair mento. Vai voar coca pra todo lado e vai ficar muito engraçado. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona, se liga. Então, dentro do freezer tem uma gaveta de gelo, tá vendo? Eu vou ter que tirar todo esse gelo pra pôr mentos. Espero que os mentos que eu comprei, vejam o suficiente. Eu tenho, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco cartelas de mentos. Não sei quantos mentos tem mais ou menos, vamos ver. Tará, tará. 84 mentos por cada pacote, vezes um, dois, seis, quatro, cinco, são 840, 10, 5 são 420 mentos. Tomara que dê, tomara que dê, vamos tentar. E aí, galera, se inscreve no canal do Manzioni, tchau! Vocês ouviram aí a Tartaruga Ninja, né, mano? Falando pra se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito ainda, dá um pausa nesse vídeo. Vai lá, se inscreve, deixa o like, um comentário. Se vocês acham que os moleques vão cair na trollagem ou não, comenta aí. E aproveita e já me segue no Instagram também, se você não sabe ainda. É Mr. Underline Manzioni. M-R Underline Manzioni vai estar aqui embaixo também. Segue lá aqui, mano. Lá a gente interage, faço enquete pra vídeo futuro. Me manda uma DM, a gente conversa, tá ligado, né? Pronto, galera, a gaveta já tá vazia. Agora eu vou ligar água quente aqui pra derreter todo esse gelo, né? Se não eu vou chegar aqui e vou fazer o que é isso, mano! Mano, a água quentou tanto que derreter o gelo muito rápido, velho. Não dá nem pra encostar que queima, velho. Olha ele, trigo. O gelo dissolve, mano. Cê é louco. O gelo está fervendo, tio. Galera, já coloquei todo o mento aqui numa bacia, tá vendo? Tudo aqui deu mó trabalhão pra pôr. Mas já tá tudo aqui, espero que seja suficiente. Agora vamos ali pôr na gaveta. Vamos lá, hein? Dá a segunda, só por bem ali que é onde tá puxado hoje. Vamos fazer o teste agora, pera aí. Vamos ver se deu certo agora. Deu certo, moleque. Vou pôr de volta. Beleza, agora é só deixar lá e esperar as vítimas chegarem. Beleza, galera. Eu tô aqui na mesa do Afri, ele tá lá fora no churras. O Cix tá brisando ali ainda. E agora eu vou dar um tempo aqui até ele entrar pra lá e aí eu filmo pra vocês. E aí, mano, cadê essa carne? Sai ou não sai? Mano, eu dei uma diminuída que eu fiz pra um dos outros malar chegarem. Os caras tá demorando horrores, né, velho? Sim. O que foi que vocês foram fazer mesmo? Eu acho que eles foram no Walmart, comprar alguma coisa. Chequei. Esqueci de pôr na geladeira. Nossa, eu não estou mal agora. Oxe, tá bem? É sério? Nossa. Ficou muita coca. Vamos tomar mais pra esse espaço. Mano, tem esse comida agora? Sei lá, mano. O que? Galera, tutorial de como beber coca agora. Primeiro você coloca a coca no copo. Eu esqueci de pôr na geladeira. Foi mal, mano. Mas se lembra. Ainda dá pra beber assim, ó. Tá maluca? Será que dá pra mandar com o crush? Não tá nem. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o meu palco? Mano, que isso? É, com um espumante, pô. Como é que eu quero assim? Ah, o resultado não foi ideal, né? Mas eu troquei todo o gelo da geladeira por Maitos. Você tá zoando? Olha aí no fundo do copo. Mano, foi isso. Perdeu o efeito. Que triste, velho. Você tá louco? Beber isso vai fazer mais orgistoso, mano. Nossa, é verdade. Ele não pode. Droga, mano. Que merda. Eu vou ver se eu ajeito o bagulho ali. Porque eu sei que você não sabe muito, então. Mano, dá pra ser fazer... É que, tipo, qualquer coisa, você tem que ver o jeito de colocar mais coca no copo, tá ligado? Das pessoas que aí o bagulho você é mais. Eu coloquei mais ou menos até aqui. Aí não fez, tá ligado? Se for alguém colocar até aqui em cima, aí eu acho que tá certo. Acho que eu vou levar a coca pra ele e com certeza ele vai reclamar que tá sem gelo, porque ele não bebe nada. Ah, cala, cala, já tô no seco. É, é isso. Boa, boa, boa. Vou fazer isso. E já até comprei a zero que eu tô ligado que ele é cheio das frescuras. E cadê o gelo? Hã? E hoje tem gelo. Não tem gelo. Eu joguei todo o gelo fora. Obrigado, cara. Agradeço. A gente coloca quente agora. Eu vou até esconder aqueles mentes ali que, mano, ainda bem que você é muito desligado, né? Eu nem percebi. Mas o Six, vai que ele vê, né? Six finalmente saiu da toca e foi lá comer carne. Como eu tô ligado que ele só bebe coca a zero, eu comprei uma pra ele e ele não sabe ainda. Vou levar lá pra ele e falar que eu levei um presente. E como eu sei que ele não bebe nada quente, ele vai vir por gelo com certeza. E acho que, tipo, vai ser mais fácil do que se eu pôr no copo e levar pra ele porque ele vai desconfiar muito, tá ligado? Vou estar sendo muito bonzinho, né? Então, peraí que eu... Eu vou levar coca pra ele. E aí, mano? Só no churrasquinho, hein? Quer? Eu vou pegar já já, mano. Mano, tô muito triste, velho. Por quê? Porque eu queria muito uma picanha agora, velho. Caraca, o tamanho desse farolho aqui, mano? Cara, dizer pra você, picanha não tem, mas eu tenho um presente que talvez te alegre um pouco. O que que é? Abacaxi assado. Não, mano. Abacaxi assado, esse é top. Um bagulho que eu sei que você é o único dessa casa que toma. Coca zero. Ô, Mildi, foi por causa de ontem, né? Foi por causa de ontem. Foi por causa de ontem, né? Foi por causa de ontem. Todo mundo tomando refrigerante. Caraca, você comprou só pra me fazer chantagem, mano. Não, não é chantagem. Comprei pra... O que você tá querendo? Quero dar um abraço, só quero que você não põe a sua faca pra lá. Obrigado, mano. É nóis, pô. Eu vou fazer uma caninha top pra você. Ô, obrigado, velho. Você é parte. Você já tá comprando uma coquinha gelada, né, velho? Além de dar o bagulho, você quer dizer, bota gelo, caramba. Ah! Você é folgado, fio. Não, mano. É que, pô... Ontem... Quem que reclamou ontem que a refrigerante tava quente? Que eu comprei? Não sei. A refrigerante tá quente. Por que você trouxe o gelado, pô? Não fui eu. Não fui pro maluco. O cara reclama também, mano. O que é isso? Tá pronto isso aqui? É, a gente tinha feito ontem, caraca. Tá sendo? Tá esquentando só. Eita, pego. Ah, saiu esquentando. Acho que os moleques foram comprar mais carne esse pá. Será, mano? Pô, aceitaria, velho. Cara, situação, mano. Você é louco, hein, mano? Caraca, meu Deus, mano. Nossa, mano. Fico muito feliz quando eu olho pra coquinha zero, velho. Não, é saudável, tá ligado? Mas é melhor do que, sei lá, mano. Tomar uma coca normal. Ó, você tá escutando o Mário, mano? Ele tá tentando ligar a voz até agora, velho. Até agora, velho. Ah, que top dele, mano. E aí, mano? Como é que você tá a vida? Eu tô fazendo um vlog do churras, tá ligado? Os copos tão sujão, velho. Eu fico bolado. Tem copo limpo aqui, mano. Tem copo limpo. Fico bolado. Os malucos lavam a louça tudo. Ah, não, velho. O que que tinha aqui dentro, mano? É, o ovo. Mentira, sério? É, mano. Ah, velho. Tô zoando, cara. Eu sei não, velho. Eu não tava aqui. Mano, tá um cheiro mó estranho, velho. Cheiro de... Do quê, mano? O que que pode ser? Que pacideira, velho. Olha, ó. Comprei a coca pra geral e uma inteira zero pra você, velho. Caraca, humilde demais, né, mano? Humilde demais, velho. Você vê, né, mano? E você vai ficar filmando eu colocando a coca mesmo? É, eu filmei o Afrin botar a coca, eu vou filmar você. Ah, entendi. Você tá fazendo um vlog. É. Vendo meus amigos colocando coca, né? Tutorial, cara. Pode ficar, mano. Tutorialzinho, mano. Pode pôr, velho. Meu cabelo tá bonito, mano. Sabe usar a geladeira, velho? Não, mano. Isso é só você botar o copo aí que sai gelo. O Afrin já deixou programado. Ah, boa, mano. Juro pra você, mano. Já tá no Cubed. O gelo dessa geladeira não sai direito. Não, é porque às vezes tá no cross, né? Olha isso, velho. Travou o motor, velho. O novo tá saindo. Pera aí, eu já sei. Deixa que o papai arruma. Dá licença. Não tá saindo. Relaxa. Agora vai. Sai! Que geladeira ruim, velho. O gelo não sai. Sai, gelo. Sai, gelo. Não tá saindo. Não, eu tive uma ideia. Eu tive uma ótima ideia. Pô, você tá sem gelo no copo. Você viu que gelo estranho, mano? É uma nova tecnologia. Gelo, beleza, cara? O que? Que bosta, velho. Era pra você fazer a trollagem? Era, mano. Eu troquei todo o mentos da geladeira. Todo dia. Por mentos. Joguei mentos direto no seu copo e nada. O universo não tá colaborando comigo hoje, velho. Eu tô muito triste. Caraca. Foi a trollagem épica mais feia do mundo. Caraca, velho. Eu comprei muito, mano. Eu comprei coca só pra ver estourar tudo e nada. Obrigado pela coca, mano. Não, eu vou jogar o mentos dentro dessa garrafa aí, mano. Nossa, velho. Joga nessa, mano. Caraca. Eu tô triste. Mano, parabéns, velho. Cadê o gelo normal agora? Eu joguei todo fora. Essa trollagem aí foi boa, cara. Essa agora que você fez foi boa, mano. Essa é a trollagem real. Essa é a trollagem. Eu joguei todo o gelo fora e deixei ele sem refrigerante. Boa. Bota no freezer, mano. E fiz o copo dele ficar cheirando mentos. Bota no freezer. Boa, mano. Boa. Não, não. Você é incrível. Você é incrível. Caraca, velho. Você hoje, você superou, velho. Só fez bosta. Pô, me desculpa, cara. Pô, galera. Como vocês puderam ver aí, não deu muito certo a minha trollagem. Deu muito ruim. Eu tinha uma expectativa. Sabe aquele meme, expectativa e realidade? Minha expectativa é que ia voar coca pra todo lado. A realidade é que, mano, não deu, velho. Não deu. Eu tentei. Eu treitei, mano. Eu juro que eu tentei. A próxima vez eu vou fazer um bagulho mais elaborado pra vocês aí. Demorou, mano? Espero que vocês tenham curtido, né? Já se inscreve no canal. Ative esse sininho aí pra não perder mais vídeos como esse. Deixa no seu comentário o que você achou. Dicas aí, né? Sugestões de trollagens pra eu fazer aqui na fanhouse com a molecada toda. Com o Afrin, com o Mário, com o Robert, com o Six. Mano, vou trollar geral, velho, aqui. Tá ligado, né, mano? Trollagem é trollagem, né, tio? E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Segue lá, segue lá, segue lá. Mr. Underline Masione. É nóis! E é isso aí. Tamo junto, né, mano? Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. E é nóis!